A passagem de um tornado deixou morto e pelo menos 60 feridos na Alemanha. Esse fenômeno foi registrado no oeste e sul do país. Uma moradora filmou os momentos em que essas árvores são derrubadas pela ventania e um impacto imenso. Telhados, janelas foram arrancados das casas. Essa tempestade que é rara para a região surgiu depois de vários dias quentes. Olha só isso. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.